Agora sim, vamos falar do clássico. Botafogo recebe o Vasco no Newton Santos. Para o clássico, Jair Ventura aumentou seu leque de opções. Camilo e Montijo ficam à disposição. E o goleiro Jefferson, após duas cirurgias, um ano e meio longe dos gramados, está relacionado e vai ficar no banco de reservas. Mas tudo indica que Jair não irá mudar o time que venceu a Chapecoense por 2 a 0 na última rodada, com gols de Pimpão e Roger. Com 12 pontos e na sexta colocação, Vasco vai com força máxima ao Newton Santos. Com direito a Nenê e Luiz Fabiano, que já tem 5 gols no Brasileirão e é o vice-artilheiro. Aproveitando esse bom momento, porque a gente sabe que atacante vive de momentos. De repente, vai aparecer jogos que vai ser difícil fazer gols. De repente, vou ficar 2 ou 3 jogos sem fazer gols. Então, aproveitar esse bom momento o máximo possível e continuar fazendo gols.